Aperfeiçoar a democracia, garantir a participação popular, melhorar a qualidade de ensino para todas as crianças, jovens, os adultos, garantir um melhor serviço de saúde e, sobretudo, fazer do seu município um exemplo pioneiro da renda básica de cidadania. Isso é o que todos nós do Partido dos Trabalhadores queremos. Em Embu das Artes, para prefeito, votem no Geraldo Cruz. Ele já provou ser bom, merece. Número 13.